E os mágicos do marketing ficcional foram vitoriosos. Hoje, o discurso é outro. Não há mais momento mágico, o momento é de dificuldades. E o Poder Executivo Federal anuncia cortes da ordem de 50 bilhões de reais. E os especialistas afirmam que são insuficientes para que o país possa alcançar o superávit primário exigido. Aliás, nós só saberemos qual o valor desses cortes ao final do exercício, quando pudermos analisar a execução orçamentária. Só ao final do ano saberemos quantos bilhões foram contingenciados e que setores foram prejudicados. Certamente, a população brasileira mais pobre, mais sofrida, é que estará com os seus objetivos comprometidos, seus objetivos de vida digna, de melhoria da qualidade, objetivos seriamente comprometidos, porque está reduzida a capacidade de investimento produtivo do Estado brasileiro. Sr. Presidente, é evidente que, neste curto tempo para um pronunciamento, é impossível descrever ponto por ponto o que ocorre com as finanças públicas do Brasil. Os gastos com o pessoal, por exemplo, passaram de 4,4% para 4,7% do PIB entre 2008 e 2010, em dois anos. Os gastos, incorporando o crescimento robusto da economia no ano passado, garantindo apoio entusiasmado à candidatura do PT nas eleições. As despesas correntes cresceram de forma exorbitante. E, neste momento, quando o governo anuncia cortes, não demonstra coragem política para romper com este modelo que deteriora as finanças públicas e compromete o crescimento econômico com distribuição de renda. Não se fala em reforma administrativa. Os cortes não alcançarão a máquina que engordou demais. O Estado se tornou obeso com a criação de tantos ministérios, diretorias estatais, departamentos, coordenadorias, secretarias e cargos comissionados. Com o paralelismo se impondo, com a superposição de ações visível, desperdício do dinheiro público, gastos supérfluos que poderiam ser evitados para melhorar a capacidade de investir produtivamente do Estado brasileiro. O crescimento econômico alardeado durante a campanha eleitoral como uma grande conquista do governo do PT não alcançou os patamares que deveria alcançar em razão das potencialidades nacionais, especialmente se compararmos com o desempenho de países emergentes ou mesmo com o desempenho econômico de todos os países da América Latina.